Então, muito boa noite, muito boa noite mesmo aí a todos, tá? É um prazer imenso aí recebê-los. Fico contente com o pessoal que se cadastrou para participar desse evento. Quem se cadastrou e não pôde participar ao vivo, a gente vai disponibilizar depois da gravação, mas realmente vai ser só para o pessoal aí que se cadastrou, né? E hoje a gente tem a Microgênios, tem o prazer de apresentar um novo professor com uma experiência diferente da experiência dos cursos que normalmente a Microgênios dá. Inclusive, quem acompanha a Microgênios está vendo que este ano nosso objetivo é realmente diversificar, é trazer novidades para o pessoal que nos segue aí há mais de 10 anos, né? Trazer novidades sempre voltadas com a questão tecnológica, que é uma coisa que vocês podem verificar. E um dos nossos grandes objetivos é trazer cursos, qualificações para o público que nos conhece, também para o público novo que está conhecendo a Microgênios a partir desse ano, de forma a capacitar a pessoa a poder prestar algum serviço, a poder gerar renda com esse conhecimento. Então, vocês estão vendo que os cursos novos, eles estão alinhados com isso. Então, temos lá o curso de Linux e aqui um outro curso também muito interessante, muito legal. Eu fiquei muito contente quando eu conversei com o professor Marcos Jerônimo e ele se dispôs a estar ministrando um treinamento aqui em São Paulo, ele vai falar um pouco dele. A empresa dele é no Rio de Janeiro, ele vai falar um pouco da experiência dele com essa parte de manutenção, que é uma experiência muito vasta. O curso é um curso muito prático, como vocês vão ver aí também na apresentação dele. E realmente vai qualificar o pessoal para, com baixo investimento, estar gerando a sua renda. E acho que esse é o mais importante. E hoje em dia, se a gente pensar bem, existe mais smartphones aí no Brasil, isso a gente falando de Brasil, mas isso é em toda parte do mundo, do que habitantes, do que o número de smartphones, de equipamentos eletrônicos no geral, mas mesmo que a gente fale de um equipamento específico, que é o smartphone, é maior do que o número de habitantes de um país. Então, existe mercado para vocês estarem atuando. Além disso, os smartphones estão vindo aí numa tendência de encarecimento, estão ficando caros e o proprietário de um smartphone, antes de trocar o smartphone por causa de um problema de quebra, uma troca de peça, ele vai entrar em contato com os profissionais que fazem a manutenção. E infelizmente, nesse mercado, tem muito profissional que não tem a qualificação que um curso como o do professor Marcos Jerônimo oferece. Realmente, uma pessoa especializada, ensinando a utilizar as ferramentas, dando as dicas necessárias para a pessoa identificar os problemas, solucionar os problemas. E eu achei muito legal, muito legal mesmo, esse treinamento, essa oportunidade aqui de parceria com o professor Marcos Jerônimo. Mas, vamos passar para ele, né? Eu já falei demais aqui. Um outro detalhe bem interessante, assim também que terminar aqui a palestra, eu vou mandar para todos que se registraram, que se cadastraram lá para assistir o evento, eu vou enviar um link especial, um desconto aí para o pessoal fazer a sua inscrição, um desconto de 15% para o pessoal fazer a sua inscrição. Então, não percam essa oportunidade, é um curso intensivo, é um curso rápido, o professor vai passar todos os detalhes e a pessoa vai estar aí apta a realmente estar trabalhando. Então, eu vou passar aqui para o especialista, para o professor Marcos Jerônimo, ele vai se apresentar e daqui para frente é com ele. Um grande abraço aí a todos vocês. Boa noite, pessoal, boa noite. Como é que está chegando aí o áudio aí para vocês aí? Se puderem dar um 10 aí, digitar um 10 aí, um 5. De 0 a 10, como é que está a qualidade aí do áudio e do vídeo aí para vocês aí? Se puderem digitar aí. Obrigado, Carlos Pereira. Se não digitou aqui a cidade de onde você está assistindo, a gente pede para que ali na hora que você está entrando ali no link onde você coloca o seu nome, do lado você coloque, bota um tracinho e coloque o nome da cidade de onde você está assistindo. Porque é para a gente saber de onde você está assistindo, tá, gente? Então, é legal porque a gente pode aí implementar uma interação entre a gente, né? Então, às vezes, aqui na sala, onde a gente ministra esses treinamentos, já aconteceu várias vezes de uma pessoa estar perto da outra. Depois, trocarem aí o WhatsApp, trocarem aí o e-mail para poder fazer uma interação aí mais offline, né? Então, depois, quem tiver o interesse de fazer isso, sai lá no link que o Gabriel mandou para vocês, lá onde vocês digitaram o nome, digita do lado o nome da cidade de onde você está assistindo, né? Muitos vão ser de São Paulo, alguns aqui do Rio de Janeiro, outros de outros estados, né? Para que a gente saiba, conheça aí, te dê as boas-vindas aí de onde você está nos assistindo, né? Então, como o Gabriel... Quem quiser, gente, pode sair lá, volta lá de novo, depois entra de novo, né? Só para poder digitar o nome da cidade de onde você está falando. Carlos Pereira, do Rio de Janeiro, né? É meu conterrâneo, meu amigo aqui, vizinho aqui, né? Eu estou em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, tá, gente? Então, é uma cidade que fica aí a 10,5 quilômetros aí do... Falar um pouco mais alto, está baixo aí para vocês, gente? Como é que está o áudio aí? O áudio está abafado. Vou chegar um pouquinho mais o microfone para perto, né? Porque eu não estou falando com o fone, né? Mas, se for o caso, eu posso colocar o fone, tá? O vídeo está bom, mas o áudio está meio abafado. Como é que está o áudio aí, gente? Eu queria que vocês me dessem aí um retorno aí, né? Nós temos aí várias pessoas de São Paulo, mas temos algumas aqui do Rio de Janeiro, né? Ah, ok. Ok, temos aí o Charles de Cascavel, no Paraná. Tem aí as outras pessoas que estão entrando agora também. Ok? Obrigado, Arivelto. Só não sei de onde o Arivelto está falando, porque você não colocou o nome da sua cidade, né? Então, depois, quem puder sair e digitar o nome da sua cidade, é mais para a gente conhecer e saber de onde vocês estão... Então, vamos assistir. Ok? Então, vamos lá. Eu trabalho com capacitação técnica, né? Na área de manutenção de smartphone, né? Mas já administrei muito treinamento de manutenção em notebook, em placas de notebook. Eu sou formado em eletrônica, né? Também já dei muita aula de manutenção de impressoras, né? Mas hoje eu me especializei na área de manutenção de smartphones, né? Demos também na área de manutenção de tablets, mas o tablet também começou a ficar fora de moda, né? Então, a gente ficou mais na parte mesmo do smartphone. E também damos algumas turmas a nível de manutenção de placas de notebook, né? E também é um treinamento que nós ministramos aqui no Bicaxi, no nosso laboratório, e também em outras cidades, né? Nós ministramos aí em parceria com outras escolas, como é o caso da Microgênios, né? Em outras cidades, a gente também ministra esse treinamento. Ok? Então, já tivemos aí em Curitiba, já tivemos em Cascavel também, já tivemos aí em Londrina, Maringá, em diversas cidades aí. E agora, iniciando essa parceria aí com a Microgênios, a gente espera chegar aí a várias outras cidades aí, né? E para poder levar essa capacitação técnica, né? Que é uma área, né? Como o Gabriel falou, é uma área que você consegue, de uma certa maneira, fazer dinheiro rápido. Mas esse dinheiro rápido, gente, tem que ser feito com uma consciência técnica, né? Então, existem vários conhecimentos que você precisa adquirir para poder não correr o risco, né? De danificar o aparelho do seu cliente, né? Eu já vi muito técnico, né? Entre aspas, aqui na minha cidade, em locais que a gente foi dar o treinamento, às vezes queimar uma placa por não conhecer um determinado detalhe técnico que a gente vai falar mais adiante, né? Então, essa palestra é mais para a gente falar sobre o que você deve conhecer para ser um bom técnico, né? Ou um excelente técnico, ou criar uma excelente empresa de assistência técnica de smartphone. que você pode até falar assim, ah, na minha cidade já tem muita gente fazendo manutenção de celular, né? Mas por que tem muita gente fazendo, né? Porque, na verdade, gente, hoje a gente não vive mais sem um celular, né? Então, virou uma febre, né? Então, virou uma febre, mas, na verdade, se tornou uma necessidade. Então, hoje, qualquer profissional que presta qualquer tipo de serviço precisa de um telefone celular. E o telefone... Deixa eu desligar esse WhatsApp. Porque está atrapalhando aqui, né? Então, deixa eu desligar aqui. Então, o que acontece? Muita gente utiliza. Então, na maioria das cidades, você vai encontrar técnicos, né? Ou, entre aspas, técnicos que dizem que faz a manutenção do celular, né? Mas, na verdade, ele faz só o trivial ali. Às vezes, ele troca o touch, troca a tela que quebra, né? Um dos maiores, digamos, índices de entrada de serviço aqui da nossa assistência técnica é a troca de display, a troca de touch, que é um serviço relativamente fácil de se fazer. Mas, se você fizer esse serviço sem tomar determinados cuidados, você pode aí ter um prejuízo. Porque muitos serviços, esse procedimento, se você, por exemplo, encostar na placa eletrônica sem tomar cuidado com a eletricidade estática, você pode queimar a placa. Então, ainda houve vários casos de técnicos desavisados que queimou a placa. Ele falou que ah, eu só abri para trocar a tela, mas, quando eu bontei de novo, o aparelho não ligava mais. Mas, por que não ligava mais? Porque ele não observou determinados cuidados que todo técnico de manutenção de celular, né? E de eletrônica ou de placa de uma maneira geral precisa tomar, né? Que a gente vai falar mais ali na frente, tá? E, de acordo com as dúvidas de cada um, gente, seria bom você digitar depois a dúvida ali para a gente ir respondendo, tá? Então, como eu falei, eu sou profissional da área de manutenção, eu também faço manutenção, eu sou técnico de bancada também, muito embora hoje a gente, o nosso foco é desenvolver treinamentos para manutenção. Então, pintou uma novidade, a gente procura ali desmontar aquele equipamento, ou pintou um defeito novo, a gente procura estar sempre aí se atualizando com os defeitos que ocorrem, né? Para que a gente possa dar suporte para quem faz, para quem participa dos nossos treinamentos. Nós temos aí alguns grupos de suporte, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, onde a gente dá aí o suporte técnico para quem faz o treinamento conosco, tá? Então, se você vier fazer um treinamento conosco, você vai participar desse grupo de suporte, onde a gente vai estar te ajudando aí a resolver aí muitos defeitos. Se você também, nós temos também grupos abertos, ou seja, só aqueles grupos que a gente também dá suporte, mas são profissionais, são pessoas iniciantes e que ainda não fizeram o treinamento. Então, depois, mesmo você que ainda não fez o nosso treinamento, você pode solicitar o ingresso nesses grupos abertos, né? Para que a gente possa aí tentar te ajudar, né? É lógico que é uma ajuda consciente, tá, gente? A gente não vai lá nos grupos, a gente não não passa procedimentos para que as pessoas façam, sem antes a gente ter certeza de que essa pessoa teve lá o, digamos assim, o treinamento ou a informação técnica necessária para executar um determinado procedimento. E, senão, a gente vai começar a mostrar procedimentos para quem não tem nenhum preparo técnico, tá? Então, então, é isso. Então, como a gente vai estar olhando para cá, gente, porque eu estou olhando para a tela, tá? Quando eu estiver olhando para cá, eu estou olhando para a câmera e aqui eu estou olhando para o PowerPoint, então, às vezes, eu vou ficar um pouquinho de lado, mas é porque eu estou olhando para outra posição, tá? Então, e estou olhando também para o chat, né? Temos aí o Nuno que chegou agora, depois do Nuno, aquela mesma coisa da palestra da semana passada, se você puder depois sair da sala, né? E outros que ainda não digitaram, não digitaram o nome da cidade, se puder sair da sala e digitar o nome da cidade, você digita ali onde você, naquele campo onde você digitou o nome, você coloca do lado o nome da cidade da onde você está falando, aonde você está falando, tá? Só para que a gente saiba da onde que você está falando, né? Ou, desculpa, da onde você está assistindo o nosso treinamento, tá? Ok? Então, quem puder, quem ainda não digitou aí ao lado do nome a cidade, se puder fazer isso, a gente espera um pouquinho, tá? Então, nós temos aí vários aí que ainda não digitaram, o próprio Aribelto, né? que é de Jaco Cutinga, mas é lá na entrada, tá, Aribelto? Quem puder digitar lá na entrada, porque aí o nome da sua cidade já fica aparecendo direto. Temos aí o Carlos Pereira, o Charles, o Clóvis, o Newton Freitas, o Pedro Portes, o Wilson, que chegou agora também, que não digitaram ainda, o Antônio Marcos Peregrino, o Alexandre Messias da Silva, que também não digitou de qual cidade, lá do lado do nome, você precisa digitar o nome todo, tá, gente? Você pode digitar só o primeiro nome, aí do lado do seu nome, você digita a cidade, para que a gente possa, para que todo mundo saiba de onde você está assistindo a palestra, tá? Ah, ok, obrigado aí, Clóvis, que digitou, é de Blumenau, né? O Nairton é de São Paulo, o Newton Freitas ainda não digitou, mas fique à vontade, se você não quiser digitar também, você é bem-vindo também, tá, gente? Então, a gente vai falar, é Antônio Marcos Peregrino, mas é lá na entrada, né? Lá naquela primeira tela que você entrou, você pode digitar lá, porque aí o nome da sua cidade já fica aparecendo direto aqui, né? Você digitou aí que você é de Brasópolis, né? Em Minas Gerais, mas se você digitar lá na entrada vai ficar aparecendo direto o nome da sua cidade, de repente você vai encontrar até vizinho aí na sala, ok? Mas vamos lá, gente, então vamos prosseguir falar o que que a gente vai, quais são os conhecimentos que você precisa adquirir, né? Provavelmente você já vai ter alguns, provavelmente outros você vai ter que desenvolver, né? E se você nos der o prazer você pode participar de um treinamento, né? Nós estamos com a turma aberta aí em São Paulo do dia 12 a 14 de março, junto aí com o Gabriel da Microgênios, tá? Então vai ser legal aí se a gente puder estar junto aí em São Paulo. Então, o que que você precisa conhecer, tá? Pra que você seja um... Muitas das informações que eu vou colocar aqui, gente, provavelmente você já sabe, tá? É mais pra gente começar a discutir, tá? Mas o que que você precisa conhecer pra ser um bom, um excelente técnico de manutenção de smartphone, né? Primeiro você tem que conhecer os sistemas operacionais, né? Dos equipamentos que você vai, que você vai dar manutenção, né? Então, no caso aqui, nós temos o Android, né? E as diversas versões e o iOS, que é o caso dos iPhones, né? Então é interessante que você conheça bem esses sistemas operacionais pra que você possa dar um bom suporte pro seu cliente, né? Então, é a primeira coisa, né? Então eu sei que você, alguns de vocês devem estar falando, ah, mas eu conheço bem já o Android. Ótimo, né? É isso aí. Você, pra ser um excelente técnico de manutenção de smartphone, você precisa conhecer bem o sistema operacional, porque muitas das vezes o problema no smartphone não é um problema de hardware. Às vezes é um problema no sistema operacional. Então a gente vai ver, gente, que de uma certa maneira até diferente do computador, pra quem já é técnico de informática aí, os sistemas operacionais que a gente encontra hoje nos smartphones dá bastante defeito, tá? Então, se você desenvolver esse conhecimento, muitas das vezes você vai resolver o problema no smartphone sem precisar abrir o aparelho, né? E, digamos assim, pra você chegar a abrir o aparelho, é importante que você tenha certeza de que o problema é no hardware. E a gente vai ver que muitos defeitos às vezes não é no hardware, não é na parte física do aparelho, é na parte do sistema operacional. Então a gente está mostrando aqui, o que você precisa conhecer? Operação de sistemas operacionais, no caso, o Android e o iOS, que são os dois sistemas operacionais que a gente vai encontrar bastante aí no mercado, né? E também conhecer as diversas configurações de opções de uso do smartphone, né? Porque já ocorreu várias vezes quando a gente chegar aqui na nossa assistência, ele fala ah, não está funcionando a Wi-Fi, não está funcionando isso, não está muito baixo, ou está ocorrendo isso. E quando a gente foi analisar, era problema de configuração, né? Da mesma forma que ocorre no computador, tá, gente? Às vezes você tem um problema lá no computador e não é defeito no hardware do aparelho, é defeito lá no Windows, né? Ou no Linux ou no sistema operacional que aquele equipamento funciona, né? Nos smartphones acontece a mesma coisa, tá? Então, é importante que você tenha aí esse conhecimento, né? E esses conhecimentos, gente, a gente desenvolve nos treinamentos que a gente dá, tá? Então, se você fala assim, ah, mas eu já conheço, ótimo, mas provavelmente, tá, na sala pode ter pessoas interessadas em se desenvolver na área de manutenção de smartphone e que não conheçam, não saibam ainda o que é Android ou como configura isso, como é que configura aquilo, né? Já ocorreu muito outro problema também, o cara chegar aqui para poder, na oficina, achar que o defeito é do smartphone e só que porque ele tentou fazer um backup lá do do smartphone dele e não conseguiu ligar no computador. Quando a gente foi ver, era só habilitar lá a parte da comunicação com lá no USB. Então, às vezes, o usuário não sabe fazer isso, tá? Então, você como técnico de manutenção, você precisa saber fazer essa configuração, tá? Então, depois, se tiver alguma dúvida, né? É importante que você faça aí, tá? Num caso desses, faz-se o Factory Reset? É, ô, Nuno, às vezes sim, tá? E às vezes não. Se for problema de configuração, né? Você vai configurar, você não vai... O Factory Reset é, digamos assim, é a reinstalação do sistema operacional, tá? Então, antes de fazer isso, você precisa ter certeza de que não é uma configuração mais simples de ser feito, tá? O Factory Reset, você vai lá, você vai... Você vai reinstalar o sistema operacional do aparelho, né? Isso a gente mostra no treinamento também, tá? Mas, é a última coisa a ser feita, porque isso aí, você vai pagar toda a configuração, todos os dados do aparelho, né? Então, deve ser a última coisa que se faça, tá? Ô, Nuno, são configurações simples, você tem... Entra lá no painel de configurações do aparelho, né? E tem determinadas opções ali que você pode configurar, né? É a configuração normal do aparelho, que todo usuário deveria saber, mas muitos usuários não sabem, né? Essas configurações que eu estou falando aqui, básicas, é a nível de usuário, tá? Não é a nível técnico como fazer um Factory Reset, tá? Ok? Tem como baixar esses sistemas Android e iOS no PC? Tem, o Arivell? Tem sim, tá? Inclusive, para você fazer... Você diz baixar para poder testar no PC ou baixar para você ter disponível no seu computador e para você fazer a instalação no celular, tá? Você não detalhou a pergunta, tá, o Arivell? Mas, das duas formas tem, tá? Você tem como instalar o Android no PC, tá? Mas você vai ver que não é igual no aparelho, tá? Porque, o que que acontece? Quando você instala o sistema operacional no smartphone, a gente vai falar até mais isso lá na frente. Você, na verdade, para cada aparelho tem um sistema operacional que foi desenvolvido para aquele modelo, tá? Então, quando você instala o Android no PC, você vai ver, vai ter diversas funções lá, mas não vai ter a função específica como você vai ver no aparelho celular, tá? Então, depois a gente vai falar mais isso lá na frente. Para ter disponível no PC, mas eu ainda não entendi ainda a sua pergunta, tá, Arivell? vai ter disponível para você usar ou para você instalar no smartphone do seu cliente, né? Então, depois, quando você puder, você detalha mais essa pergunta aí, tá? Então, gente, outra coisa que você precisa conhecer para você oferecer uma boa assistência de smartphone, primeiro, é o preenchimento da ordem de serviço, né? Ou se você já é técnico de manutenção e já oferece serviço de manutenção, você deve entender o que eu estou falando, né? O preenchimento da ordem de serviço é para que você tenha em mãos qual o defeito que o cliente está reclamando, porque, às vezes, chega lá dentro da oficina, chega aqui dentro da oficina de manutenção, eu preciso saber, eu como técnico, muitas das vezes, eu não vou ter contato com o cliente, né? E é até bom que não tenha, né? Porque, senão, o cliente começa a falar diretamente com você, querer falar diretamente com o técnico, então, se é uma empresa de assistência técnica, digamos assim, bem organizada, dificilmente o técnico vai falar diretamente com o cliente, né? O cliente vai chegar numa, digamos assim, lá na recepção e vai dar entrada no aparelho, então, o atendente vai preencher a ordem de serviço, então, vai preencher o nome do cliente, os dados do cliente e também o que está ocorrendo com o aparelho. Então, para você oferecer uma boa assistência, é bom que você tenha uma boa ordem de serviço. Normalmente, já está se utilizando bem o online, né? A gente já está usando aqui o Chopecina, né? Que é o que a gente usa aqui. mas provavelmente vocês aí que já trabalham com assistência técnica, cada um deve ter aí a sua, o seu sistema de preenchimento de ordem de serviço. Mas nessa ordem de serviço, é importante que esteja detalhado qual o defeito que o cliente está reclamando, né? O nível de detalhamento para que o técnico lá na bancada, ele saiba qual é a reclamação do cliente, tá, gente? Então, é importante isso, porque às vezes, como eu já falei antes, às vezes o defeito não é nem defeito do aparelho, né? Muitas das vezes chega o aparelho aqui para reparo que a gente, de uma certa maneira, a gente dá, quando é alguma configuração básica, a gente já faz para o cliente e já faz na mesma hora e não dá nem entrada no aparelho, né? Isso aí te dá aí um nível de, digamos assim, o cliente fica até agradecido e esse cliente vai te indicar para outras pessoas, né? É lógico que se for alguma coisa que requer, digamos assim, uma configuração mais aprofundada, né? O cliente, de uma certa maneira, você não pode, o atendente não perde muito tempo ali, né? Então, depende muito de como que você faz esse, da entrada no aparelho, né? Agora, uma coisa que precisa ficar clara, gente, é que você precisa colocar na ordem de serviço, se está arranhado, se está quebrado, se a tela está ligando, se você não deve ficar, por exemplo, com o chip da operadora do cliente, né? nem com o cartão de memória, né? São coisas que você tem que devolver na hora que está dando entrada no aparelho, né? Porque isso aí gera muita confusão, já houve casos de perda, né? Alguns amigos já reclamaram de, ah, não, porque eu perdi o cartão da operadora do cliente, que dá até inquérito, né? Dá até por isso você perder o cartão da operadora do cliente, então, o ideal é que você não fique com isso, você vai dar entrada no aparelho do cliente só do aparelho, né? Você deve devolver o cartão da operadora, o cartão de memória, né? Por quê? Para não dar problema lá na frente, tá, gente? Então, para instalar no smartphone, para instalar no smartphone, tem sim, tá, o Arizel? Nos treinamentos que a gente dá, a gente já leva, inclusive, um HD, né? Com mais ou menos 400 giga, tá? De informações que a gente permite que sejam, digamos assim, copiados, né? Tudo isso são materiais que você baixa da internet, tá, gente? Mas no nosso treinamento, a gente disponibiliza isso para você copiar para facilitar, né? Então, você, nos treinamentos, a gente pede que você deve, inclusive, um HD com esse espaço livre para que possa ser feita a cópia, né? Dessas informações, né? Por quê, gente? Porque diferente para quem já trabalha com computador, né? Você copia lá um CD do... Copia, entre aspas, né, gente? O ideal seria você ter o original, né? Mas a gente sabe que muitas das vezes você copia lá um CD lá do Windows, né? Ou você baixa pela internet, mas às vezes um CD do Windows 7, do Windows 10 ou de outra versão aí, você serve para você instalar em vários computadores, por exemplo, né? Então, você instala o Windows 7, por exemplo, né? No computador da HP, no computador da Acer, no computador da Dell, né? Depois, você instala lá os drivers, né? Você entra lá no site do fabricante e, né? Ou pela internet, você baixa os drivers como correspondente, né? Mas o celular é diferente. Para cada aparelho, você precisa de um sistema operacional específico para aquele modelo. Então, é por isso que dá essa quantidade muito grande de espaço, né? Que você vai precisar ter guardado para quando chegar na sua oficina, ah, chegou um Samsung modelo A5 ou chegou um J5 ou chegou um J7 ou chegou um J1 ou J3 ou chegou um Motorola Moto G2 ou Moto G3 ou Moto G4 ou Moto G5 chegou um LG K4, né? Então, para cada modelo de aparelho, você vai precisar do sistema operacional para aquele modelo, tá? Porque se houver necessidade de reinstalar, ou você vai ter que baixar os links que a gente disponibiliza, né? Mas vamos dizer que você esteja num lugar que o acesso à internet ainda seja ruim, né? Então, você precisa ter isso copiado e se para cada celular que você for reinstalar o sistema você tiver que baixar o sistema da internet, você vai ter muita dificuldade para trabalhar com manutenção, tá? Então, por isso que a gente disponibiliza nos treinamentos a possibilidade de se fazer essa copia, tá? Ok? Entendido, Orivel? Não sei se é que foi entendido a sua dúvida, tá? E uma coisa que precisa ser feita também na entrada do aparelho, gente, é a verificação do e-mail, né? Verificar o e-mail, tá? Por quê? Verificar se esse e-mail está bloqueado, porque, não sei se vocês acompanharam nas últimas semanas, eu não sei se foi pelo Fantástico ou se foi naquele programa de jornalismo que dá na Record, né? Muitas empresas, né? Eles fizeram uma propaganda, uma matéria sobre desbloqueio, né? Ou duplicação, né? Ou clonagem de celulares, né? De várias cidades, algumas empresas fazem a clonagem, né? Então, isso aí, gente, isso é crime, você fazer isso, a gente não ensina no nosso treinamento, tá? Fazer clonagem de aparelho, nós não ensinamos no treinamento. Então, quando alguém vai para o nosso treinamento interessado em aprender a clonar e-mail, por exemplo, né? Que é a, digamos assim, a identidade do aparelho, a gente fala logo, então você não faz o curso, porque nós não ensinamos a fazer isso, tá? Então, por quê? Porque isso é crime. Você fazer a clonagem de aparelho é crime. Então, por exemplo, por que você deve verificar se o e-mail está bloqueado quando esse aparelho entra na sua oficina, né? Por quê? É muito comum, digamos assim, pessoas que você não conhece, levar o aparelho lá na sua oficina para tentar desbloquear ou para tentar, digamos assim, cronar. E se você for preso, né? Por exemplo, chega a polícia lá na sua assistência técnica e verificar que você está de posse de aparelho que foi roubado, você pode responder o processo, você pode ser preso até imediatamente. Então, tome cuidado na hora de dar entrada de aparelho na sua oficina, né? O ideal é até que você faça lá um documento, nós estamos com um documento, que você manda o cliente assinar, se responsabilizando pela entrada daquele aparelho, né? Porque às vezes esse aparelho pode ser roubado, e daí? Se você tiver de posse, você pode ser processado como receptação de aparelho, tá? Então, por isso que a gente pede que você tome cuidado, então isso a gente discute no treinamento, tá? Como que você faz isso, fazer isso de maneira, digamos assim, que não corra risco, tá? Então, fazer essa verificação do e-mail, né? É uma segurança para a sua assistência técnica, tá? A respeito da ordem de serviço, quantos dias o cliente pode pegar o aparelho depois de concluído o serviço? Saiu uma nova lei agora, tá, o Aribel? Depois, eu posso até passar para vocês, mas saiu agora, inclusive lá nos grupos de suporte, a gente tem discutido isso aí, sobre, é, saiu uma nova lei agora, já foi sancionada uma nova lei, sobre quantos dias você pode ficar com um aparelho, isso aí, independe de ser celular, de ser computador, né, na sua oficina, ok? Mas isso aí, a gente depois pode, pode discutir isso aí, tá? A gente pode, depois eu mando para vocês, tá? É, informações sobre isso daí, sobre essa lei, de quantos dias o equipamento pode ficar na sua oficina, ok? Então, deixa eu passar aqui para outra, para outras informações, gente, é, porque a nossa palestra aqui, gente, ela foi programada para ter aí, em torno de 50 minutos, uma hora, e depois a gente abrir para perguntas, tá? Então, por exemplo, o que você precisa conhecer? Você precisa conhecer como ativar a comunicação entre os dispositivos e executar o backup e recuperação de dados. Então, você como técnico de manutenção, é importante que você saiba fazer essa ativação, por quê? Porque muitas vezes o cliente vai chegar na sua oficina falando, ah, eu preciso do backup das informações que estão nesse aparelho, porque antes de formatar, ou antes de limpar, ou antes de descarregar. Então, você como técnico de manutenção, você precisa aprender a fazer essa ativação, tá, gente? Então, nos treinamentos a gente mostra como, eu sei que muita gente pode estar falando, ah, mas eu sei fazer isso, ótimo, né? Mas tem, provavelmente, na sala tem gente que não sabe fazer, tá? Então, aqui nessa palestra, a gente precisa explanar todas as possibilidades, tá? Então, uma coisa que a gente mostra no treinamento, às vezes, até de maneira muito rápida, porque muita gente, a gente já sabe, tem alguém que não sabe fazer isso, tá? Mas é ativar a depuração lá. Outra coisa que você precisa conhecer é que existem códigos de erro do Android e do iOS, tá? Que também te dá aí, é uma pista de onde os defeitos vão se encontrar, tá, gente? Então, nós temos aí códigos de erro do Android e códigos de erro do iOS, né? ou do iTunes que você, através desse código de erro, você já sabe mais ou menos aonde está o defeito do aparelho, tá? Então, é importante que você, como técnico de manutenção, você tenha aí esses códigos de erro em mãos, né? Tanto do Android quanto do iOS, né? Que é o caso dos iPhones, né? O que você precisa conhecer também? Você precisa utilizar, saber utilizar ferramentas e instrumentos de proteção contra descargas EASD. O que que é descargas EASD? É eletricidade estática, tá, gente? Então, o corpo humano, ele acumula eletricidade. Então, se você pegar uma placa, tá? Encostar numa placa eletrônica, seja de smartphone, seja de computador, notebook, desktop, ou seja, qualquer placa eletrônica hoje em dia, tá? Se você encostar diretamente na placa do aparelho, você pode queimar a placa do smartphone, tá? Por quê? Porque você vai descarregar para essa placa eletrônica a eletricidade do seu corpo. Então, antes de encostar diretamente em qualquer placa eletrônica, gente, tenha o cuidado de que você esteja protegido, tá? se você não estiver protegido, você pode queimar a placa eletrônica, tanto do notebook, quanto do smartphone, ou de qualquer equipamento eletrônico que você estiver manuseando, é importante que você tenha proteção antistática. Então, aqui nessa imagem que a gente vai mostrar aqui agora, que está mostrando aí, deixa eu pegar só uma caneta, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, luvas antistáticas, tem também jaleco antistático, tem a manta antistática, tem a pulseira antistática, então, existem várias ferramentas que é importante que você, como técnico de manutenção, precisa conhecer, para quê? Para evitar a descarga eletrostática em cima de placas eletrônicas, e com isso vinha queimar a placa eletrônica do smartphone, do notebook, do equipamento que você estiver consertando, tá? Então, é importante que você saiba utilizar ferramentas e instrumentos de proteção, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Eu queria que vocês digitassem aí, eu queria que vocês participassem aí da palestra, tá? Então, por favor, digite aí se até agora tem alguma dúvida, né? Do que eu estou falando até agora. Eu sei que para alguns isso deve ser abobrinha, né? Eu devo estar falando coisas assim muito básicas, mas a palestra é justamente para isso, tá? Depois é que a gente aprofunda um pouco, ou lá no treinamento é que a gente aprofunda um pouco, tá? O que que você precisa conhecer também, o que que você precisa conhecer também, gente, para executar a manutenção de smartphones, né? Você precisa conhecer, ter conhecimentos básicos de eletrônica, tá? Por quê? Porque nem sempre você vai fazer, vai mexer na parte eletrônica do smartphone, tá, gente? Muitas das vezes, se você conhecer bem a parte de software, você vai, já vai resolver muitos defeitos, tá? Então, no treinamento a gente mostra isso. Se você conhecer bem da parte de software dos smartphones, você, muitas das vezes, você não vai precisar nem desmontar o aparelho, tá? Então, isso a gente discute e pratica no treinamento, tá? Então, a gente discute bem, mais, vai ter casos, por exemplo, que você vai ter que conhecer, sim, os componentes eletrônicos, né? Isso a gente também discute nos treinamentos. Tá aparecendo pra vocês aí, gente? Eu não sei se tá aparecendo sujeira, eu vou até apagar aqui a... porque às vezes fica a caneta da apresentação anterior, fica aparecendo aí. Então, eu dei um apagado agora, não sei se apagou. Aí, vou pegar a caneta de novo. Mas aqui, nós temos componentes eletrônicos que nós discutimos lá no treinamento presencial, né? E também online, nós falamos do funcionamento dos resistores, dos diodos, dos capacitores, dos transistores e dos circuitos integrados que nós vamos encontrar na placa eletrônica do smartphone. Então, se tiver alguma... Apareceu de novo a caneta, né? É, porque eu tô clicando, mas tá aparecendo os componentes aí pra vocês aí? Tá, gente? Queria que vocês me dessem um retorno. Tá aparecendo o novo slide? Tá, né? Com os componentes eletrônicos. Ah, ok. Obrigado, Dário, pelo retorno. Então, gente, no treinamento, a gente fala sobre os componentes eletrônicos também, tá? É lógico que no treinamento a gente não aprofunda na eletrônica, né, gente? A gente dá os conhecimentos básicos. Você precisa saber também, gente, você precisa aprender a desmontar o aparelho. Pra cada celular, existe um procedimento de desmontagem, tá? Então, no treinamento, a gente desmonta vários modelos de aparelho, tá? Então, pra cada modelo de aparelho existe um procedimento que às vezes é diferente, né? Mas que, uma vez que você aprende a desmontar um modelo de cada fabricante, os novos modelos que vêm depois, você acaba também aprendendo a desmontar, né? E depois a gente vai passar alguns links também, gente, confiáveis do YouTube, da internet, alguns sites onde você também vê todo o procedimento de desmontagem a partir de desenhos, a partir de fotos. Então, isso a gente discute lá e também disponibiliza pra vocês lá no treinamento, tá? Ok? Então, aqui, gente, ó, é importante que você saiba o passo a passo da desmontagem do smartphone, como deve estar aparecendo aí pra vocês aí, né? Na imagem, e que você saiba também qual a função de cada uma das ferramentas que são utilizadas pra desmontar o smartphone, tá? Então, existem casos que você deve usar uma espátula metálica, mas existem casos que você só pode utilizar espátulas plásticas, pra desmontar, tá? Então, isso aí a gente mostra no treinamento pra que você, por exemplo, tem casos que, em hipótese nenhuma, você pode usar uma espátula metálica, porque senão, você coloca em risco a placa do aparelho, tá? Então, já houve vários casos de cara que, ah, não, poxa, eu fui usar aqui uma espátula pra desmontar o aparelho e depois queimou a placa, mas por quê? Porque usou uma espátula errada, usou uma espátula errada, aonde não deveria, tá? Então, tem diversos passo a passo, gente, que você precisa saber pra não cometer erro e acabar queimando a placa do cliente, tá? E depois você vai ter que dar conta disso, ok? Alguma dúvida aí, gente, por enquanto? Então, queria a participação de vocês aí, tá? Uma outra ferramenta que você vai precisar conhecer, gente, é a máquina de separar telas, tá? Que ela é utilizada pra poder abrir, digamos assim, com segurança, diversos modelos de aparelho, né? Então, o que que essa máquina de separar telas faz? Ela aquece toda a superfície do aparelho, né? a uma determinada temperatura com segurança que você possa tirar a frontal ou a tela da frente do aparelho com segurança, sem danificar, ok? Porque se você for desmontar de qualquer maneira ou utilizando alguma outra forma de aquecer à frente do aparelho, você pode vir a causar danos no aparelho, tá, gente? Eu sei que você, alguns de vocês vão falar assim, ah, eu desmonto com a estação de ar quente. Ótimo. Se você sabe fazer isso, ótimo. Mas que tem risco, tem. Porque com a estação de ar quente, na hora que você tiver numa determinada área do aparelho, aquela área anterior já está, digamos assim, a temperatura já está mudando. Com a máquina de separatela, tá? É, pois é, como o Nulo está falando aí, uma outra forma é usar o ferro de passar roupa. Mas nós não mostramos isso no curso, tá, gente? Isso aí nós não mostramos, né? No treinamento, a gente só mostra a utilização das ferramentas adequadas, tá? Isso por quê? Nós não podemos dar um treinamento mostrando o ferro de passar roupa. Por quê? Depois, se estourar o aparelho do seu cliente, você vai dizer que como nós que ensinamos, né? Então, a gente não, essas formas alternativas aí, tá, gente? A gente não mostra no treinamento, ok? Tá? Como falou o Nuno aí, então, a máquina de separatela é uma outra ferramenta que nós mostramos e nós utilizamos no aparelho, tá? Ok? Não, eu sei, Nuno, é porque às vezes o aluno, mas e como é que faz com o ferro de passar roupa? Isso aí, gente, nós não mostramos, tá? Mas dá, tá? Mas é por sua conta e risco, tá? Ok? Ok, gente? Alguma dúvida? Então, essa aqui é a máquina de separatela, nós mostramos dois modelos aí, tem esse modelo aí que é um modelo mais antigo e tem esse modelo aqui que é um modelo mais recente, né? Lógico que é um pouco mais cara, né? Mas é uma outra ferramenta que faz a mesma coisa, tá? Mas a máquina de separatela é uma ferramenta que nós levamos para o treinamento e nós mostramos como é que se utiliza ela para você, tanto para abrir o aparelho como para trocar aí algumas frontais e todos de alguns aparelhos. Então, isso tudo a gente mostra na prática lá no treinamento, ok? E tem que dar um choque na bateria para ela voltar a funcionar. Isso aí a gente fala também no treinamento, mas lá na frente eu vou falar sobre isso, tá, Gilmar? É, eu sei que ele está colocando questões, mas a gente vai falar lá na frente. Então, gente, vocês desculpem, às vezes a gente não responde uma determinada pergunta porque a gente vai abordar lá na frente, tá, Gilmar? A gente vai falar sobre isso lá na frente, ok? Não quer dizer que a gente vai mostrar mais isso aqui, tá? Mas a gente está mostrando o que você precisa conhecer, tá, em treinamentos mais aprofundados, abertos, tá, gente? A gente fala sobre isso, tá, gente? Mas isso lá na frente a gente fala, tá? Então, aqui, uma outra ferramenta que a gente mostra como se utiliza no treinamento, gente, é a estação de soldagem, que é essa aqui, ela tem um ferro que aquece de acordo com a reculagem que a gente faz ali na 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 mela própria, né? Então, essa aqui é a estação de soldagem e nós temos aqui também a estação de ar quente, tá? Então, a estação de ar quente alguns profissionais utilizam para poder abrir a parede, para poder desmontar, né? Mas a gente prefere ensinar a abrir o aparelho com a máquina de separar tela. Mas dá para você abrir também com a estação de ar quente, tá, gente? Mas você tem mais riscos, tá? Então, isso no treinamento é mostrado, tá? Então, existem, nós mostramos das duas formas, tá? Se você puder investir e ter a máquina de separar telas, você vai abrir com menos risco. Mas dá para abrir com a estação de ar quente? Dá, tá? A gente também mostra esse procedimento lá, só que existe risco, tá? Então, o ideal é que você tenha as ferramentas apropriadas para trabalhar com o aparelho. Aí, o Nuno pode vir e perguntar, ah, mas dá para fazer também com o ferro de passar roupa? Dá, né? O ferro de passar roupa dá, mas nós não mostramos, tá? Tá? Mas dá, mas você tem um alto risco de tonificar o aparelho do cliente, tá? Ok? Então, uma outra coisa, uma outra ferramenta, tá? Que a gente também mostra como se utiliza no treinamento é a curva ultrassônica. Depois, gente, a gente vai fazer palestras abertas, tá? Fora até do treinamento, mas para abordar cada um desses procedimentos, tá? que não dá para abordar todos numa única palestra aberta, tá? Isso aqui é uma palestra aberta que a gente está mostrando o que que você precisa conhecer, tá? Para ser um técnico de manutenção de smartphone, tá? Lá na frente, de repente, nas semanas que virão, a gente vai pegar cada ferramenta dessa, se vocês estiverem de acordo, a gente vai pegar cada ferramenta dessa e vai fazer uma única palestra, porque numa palestra, por exemplo, nós já estamos com 53 minutos de palestra, daqui a pouco a gente vai ter que terminar, né? Então, não dá para a gente falar de todos os procedimentos de uma única palestra, tá? Então, se vocês estiverem de acordo, depois a gente pode ter outras palestras abertas, fora do treinamento, para discutir cada um desses procedimentos, tá? Ok? Então, o que você precisa conhecer também? Você precisa saber fazer a desmontagem, a verificação de umidade, na placa de muitos modelos de aparelho, existe lá uma informação que a gente sabe se esse aparelho caiu na água ou não. O fabricante diz, tá, gente? Por quê? Porque muitas das vezes o aparelho cai na água e o cliente quer levar para garantia quando, na verdade, o fabricante não dá garantia de aparelho que caiu na água, tá? Então, o fabricante tem que ter uma forma de saber se esse aparelho caiu na água ou não, tá? Então, quer dizer, na verdade, existe essa forma, né? Então, quando você abre o aparelho, tem uma etiqueta lá que é sensível à umidade. se essa etiqueta tiver mudado de cor, você sabe que o aparelho caiu no adimento que você vai dar para esse aparelho é outro, tá, gente? Então, é um procedimento de queda em água, de umidade que entrou no aparelho, tá? Então, os fabricantes normalmente não dão garantia para esse tipo de aparelho que caiu na água. O cara entrou lá no mar ou entrou na piscina ou pegou chuva, sei lá, qualquer opção dessa, muitas das vezes o fabricante vai saber que entrou água no aparelho e ele não vai dar garantia, tá? A não ser que você tenha aí uma garantia que dê cobertura de umidade interna no aparelho, tá? Ok? Então, o que você precisa saber? É utilizar, quando você vai desmontar para poder fazer o procedimento de banho químico, banho químico é um procedimento que a gente mostra no curso para você fazer a tentativa de recuperação da placa de um aparelho que caiu na água, tá? Então, existem casos que dá para recuperar, tá? É lógico que nem sempre fica como um aparelho quando vem novo, tá, gente? Então, é um procedimento que nós damos entrada no aparelho aqui na assistência técnica, né? Mas a gente já avisa o cliente. Há casos que dá para recuperar e há casos que não dá para recuperar, né? Então, a ferramenta que é utilizada para dar o banho químico é a curva ultrassônica, né? Então, existe um procedimento que a gente mostra no treinamento para você ver os periféricos de mídia, como alto-falante, microfone, câmera traseira, câmera frontal, tá? E o vibracal, tá? Então, você tem que proteger esses periféricos antes de você, digamos assim, colocar uma placa para poder entrar num procedimento de banho químico, ok? Até agora, gente, o que eu estou falando está sendo entendido por vocês aí dá um 10, dá um 5, dá um 1 aí de acordo com o entendimento de vocês aí, por favor, vocês que estejam participando. A nossa palestra está quase no final, tá? Ok, Eretel. Beleza, Nuno. A gente já vai para 60 minutos. Então, aqui, o... o que que você precisa conhecer? Você precisa aprender a utilizar a fonte de bancada ajustável, ela é utilizada para alimentar diretamente a placa do celular e fazer o diagnóstico de defeito. Então, quando o aparelho chega na nossa assistência técnica, lá na bancada para manutenção, nós utilizamos essa outra ferramenta aí, que é a fonte de bancada, para poder alimentar o aparelho, tá, gente? Porque, às vezes, o problema está ali na entrada. Então, é muito comum aquele conector onde você encaixa o carregador, é muito comum dar defeito ali na entrada do aparelho, tá? Então, a gente sabe que o conector de carga do aparelho está com defeito, tá? Ou outra parte ali da entrada do aparelho, tá? Nem sempre. Digamos que 90% dos casos de não carregar a bateria é problema ali no conector de carga, mas tem aí outras causas que a gente discute no treinamento, né? Então, a fonte de bancada é uma outra ferramenta que nós utilizamos para fazer a manutenção de smartphone, tá? E que nós também usamos ela, né? Utilizamos ela no treinamento prático presencial e também online que nós administramos, tá? Então, você vai ter que aprender a utilizar essa ferramenta aqui que é a fonte de bancada, ok? E também utilizamos a fonte de bancada também para fazer o choque ou a reativação de baterias, tá? Respondendo aquela pergunta que o Gilmar fez mais antes, tá? Por isso que eu não falei daquela hora lá, tá, Gilmar? Então, no treinamento presencial, tá? No treinamento presencial, tá? Nós fazemos a reativação, o choque e a reativação de bateria, tá? Para o choque é necessário um carregador universal? Não, Nuno. No choque, no curso presencial, nós utilizamos a fonte de bancada para poder fazer, para poder dar o choque ou a reativação de bateria, tá? Então, nós mostramos isso utilizando a fonte de bancada. Dá para fazer isso com o carregador universal? Até dá, né? Mas de uma maneira um pouco precária, né? Então, nós mostramos isso utilizando a fonte de bancada, ok? Mas dá para fazer com o carregador universal? Dá para fazer com o carregador universal, tá? Ok? Você precisa aprender também procedimentos para executar o soft reset e o hard reset, tá? Então, isso dá para se fazer através de painel de comandos quando o celular está ligando, né? E quando está acessível, quando o sistema operacional está inicializando, dá para fazer isso pelo painel de comandos ou via botões do smartphone. Então, existe uma sequência, dependendo do modelo do aparelho, existe uma sequência de teclas que você aperta e você acessa a área onde nós fazemos o soft reset ou o hard reset, tá? Então, isso é mostrado no treinamento e os alunos fazem isso, tá, gente? Então, nós levamos os aparelhos para que seja feito esse procedimento durante o treinamento presencial, ok? Então, se você está aqui participando dessa palestra ao vivo ou está assistindo essa palestra depois que o Gabriel for mandar, a gente vai mostrar também na prática, né? A gente até pede, né? Se você durante for participar de algum treinamento nosso, se você for participar em São Paulo ou em outra cidade, né? A gente permite que você leve até aparelhos para o treinamento, apesar que a gente leva aparelho nosso, tá? Nós levamos todos os equipamentos, todos esses equipamentos que a gente viu até agora, nós levamos para o treinamento presencial, tá, gente? Mas se você quiser levar aparelhos durante o treinamento, tá? Você pode levar. Apenas nós não nos responsabilizamos de resolver, porque quem vai fazer todo o procedimento é você participante do treinamento, tá? Então, o instrutor, ele não pega o equipamento para fazer diretamente, nós não estamos lá no curso para fazer a manutenção para você, né? Quem vai fazer a manutenção é você que vai participar do treinamento, ok? Ok, gente? Então, todo esse procedimento de software, nós mostramos que você vai fazer na prática durante o treinamento, ok? E nós mostramos também a utilização de box de programação para executar a recuperação de placas eletrônicas de smartphones, tá, gente? Por quê? Muitas das vezes, gente, você que está aqui na sala ou que está assistindo esse vídeo, tá? Muitas das vezes você pensa que o defeito é na placa eletrônica, mas 70% 80% dos defeitos, gente, não é na parte eletrônica, tá? Você resolve esses problemas na placa do aparelho utilizando isso que a gente chama de box de programação, tá? Então, a utilização de box de programação para a manutenção de smartphone, tá? É uma prática que está sendo muito utilizada, tá? Cada uma dessas box aqui, ela é utilizada por um determinado fabricante de aparelho, tá? Então, se você vai fazer manutenção em Samsung, você vai ter que ter um modelo de box. Se você vai fazer manutenção em Motorola, você vai ter que ter outro modelo de box. Se você vai fazer em LG, é outro modelo. Então, na verdade, gente, você vai ter que ter aí uma média de oito box, oito, dez box de programação, caso você queira ter todas as box para todos os modelos de aparelho, tá? E cada aparelho que, às vezes, é lançado, de repente, pode ser que tenha uma box nova no mercado, tá? Então, se você quiser trabalhar exclusivamente com manutenção a nível de software, você vai ter que ter todas as box que estiver sendo lançadas. mas vale a pena? Vale a pena. Você que pensa assim, vale a pena investir em box de programação? Vale a pena, porque é uma manutenção que você recupera muitas placas, ou muitos smartphones que, de repente, você dá como perdido, você consegue recuperar com box de programação. No treinamento presencial, nós levamos também algumas box para serem utilizadas durante a prática de manutenção de smartphone, tá, gente? Então, nós levamos também essas box para o treinamento presencial, ok? Então, gente, estamos aí, chegamos ao fim da nossa palestra, né? No Rio de Janeiro, nós temos também turmas toda semana, né? aqui nós começamos treinamento em diversos horários, e em São Paulo nós vamos ter aí, junto com o Gabriel, né? Da Microgênios, nós vamos ter aí uma turma do dia 12 a 14 de março, ele está até com o link aí já disponível, quem puder participar aí, quem tiver interesse de participar, no dia 12 a março, nós vamos estar aí em São Paulo, na Microgênios, ministrando essa palestra. Então, se tiver alguma dúvida, tá? Por relação ao que você precisa conhecer para poder ser um técnico de manutenção, né? Você pode aí, você pode aí, quem não tem aí o meu WhatsApp, esse telefone que está aqui, é o meu WhatsApp, se você quiser nos adicionar aí, ok? Eu vou deixar aí com o Gabriel, para o Gabriel, aí com as considerações finais aí do Gabriel, tá, gente? Então, eu vou sair um pouquinho aqui para ele falar um pouquinho com vocês aí que estão na sala, né? E também aí fazer as considerações finais aí dele aí. Ok, Gabriel? Vê? Ok, ok, professor. Muito obrigado pela sua participação, eu gostei, estava aqui assistindo, aprendendo também um pouco, porque eu também estou procurando uma renda extra ultimamente, e acho que vem ao encontro aí, Eu trabalhei também muito tempo com manutenção, fui técnico em eletrônica, trabalhei muito tempo com manutenção, manutenção de central eletrônico, de central telefônica, manutenção com equipamento industrial eletrônico, até achava que por um tempo, depois que eu saí dessa parte, por um tempo, até achava que as coisas estavam mudando, que a manutenção não tinha muito espaço, mas pelo contrário, as coisas estão provando aí que manutenção é sim uma área bastante interessante, principalmente uma área com uma demanda como essa aí para se trabalhar com smartphones, e os smartphones estão muito caros, eu mesmo aqui, tinha um smartphone, um Moto X Play que eu comprei em 2015 ainda, quebrei a tela dele, fui trocar, para mim valeu a pena trocar, não foi barato, foi em torno de uns 400 reais, mas valeu a pena trocar, porque se eu fosse comprar um celular novo, ia ser mais de 3 vezes o preço, e eu acho que o público, no geral, se depara com isso, e vai precisar mesmo, o pessoal derruba o celular, derruba na água, quebra ali a parte do conector para fazer o carregamento, dá problema de bateria, dá problema de tela, e eu vejo aí que o pessoal pode se especializar e pode trabalhar muito legal nessa área, ainda mais tendo aí como tutor uma pessoa tão experiente como o professor Marcos Jerônimo. Então, eu agradeço muito vocês, o professor está dizendo se tem mais alguma pergunta, se tiverem mais alguma pergunta, postem, que a gente está chegando ao fim aqui, todos que estão cadastrados nessa lista vão receber, como eu falei, um link com desconto especial de 15% para fazer a matrícula, pessoal de São Paulo, não perca essa oportunidade, não é sempre que o professor vem lá do Rio de Janeiro para estar realizando esse treinamento aqui com o pessoal, tem muita gente aí realizando treinamento, mas que não tem a especialização e a experiência do professor Marcos Jerônimo, e cobrando caro, e a pessoa vai lá, não aprende nada, então, eu gostei muito, gostei muito dessa palestra, isso, são 3 dias de treinamento, são 24 horas de treinamento, 3 dias, é um treinamento intensivo para o pessoal, tá bom? Ótimo, o pessoal anotou aí os conceitos básicos, beleza, então, eu agradeço a todos que participaram, um grande abraço mesmo, fico feliz com a participação de vocês, e acho que chegou aí o momento da gente estar encerrando, quem se cadastrou também vai receber a gravação, eu fiz aqui a gravação do evento, o pessoal também vai receber a gravação, tá bom? Quem se cadastrou, então, quem não pôde assistir, eu vi que bastante gente aí provavelmente está ou trabalhando ou horário de aula, ou então foi assistir a novela mesmo, perdeu essa oportunidade, mas vai receber aí a gravação, tá bom? Ó, o professor está comentando aqui também que vai ter curso no sul, tá bom? Ó que bacana, o professor, outro benefício aí do professor é esse, se você é de uma outra cidade aí, né, entre em contato lá com ele, fala com ele, porque ele viaja aí todo o país dando esses treinamentos e capacitando o pessoal e todas as cidades precisam aí de profissionais especializados nessa área. Um grande abraço aí para todos vocês, tá bom? Ah, legal, Gabriel. Beleza. Então, gente, olha só, o... Só respondendo as últimas perguntas aqui... Um minutinho. Um minutinho, tá, pessoal? Peraí. Eu estava gravando aqui também? Depois da gravação, mas realmente... Eu botei para gravar aqui também, aí eu... Aí a gravação vê. Mas beleza. Olha só, é... O... É, podemos encerrar, tá? Podemos encerrar. Só, só o... Gabriel, só mais um minutinho só. É... O Nuno, né, ele perguntou lá, ah, mas necessário um carregador universal, tem usado, tem usado a fonte... a fonte do... A fonte com o carregador? Não entendi qual é a pergunta, tá? Mas, é... Ô, Nuno, a gente utiliza só a fonte, a fonte de bancada, tá? Existe muita coisa que pessoal, às vezes, faz... mas existe risco, tá? Então, essas experiências que você vê aí, tem que usar com cuidado, com cautela, para que você não coloque em risco o celular do seu cliente, tá? Mas tem aí algumas coisas aí que a gente vê aí. E nós temos cursos no Sul também, tá? Depois o Gabriel também pode estar organizando esse treinamento aí, depois eu vou conversar com ele, tá, gente? De repente, ele mesmo lá pela Microgênios pode organizar esses treinamentos aí em outras cidades aí, tá? Depois eu fecho com ele direitinho. E quem tiver alguma outra dúvida e quiser depois fazer lá no Zap direto, adiciono o meu Zap aí, tá nessa tela aí de vocês aí, e eu dou ok lá e posso colocar vocês também lá no grupo, no grupo de suporte. Ok, gente? Eu tenho visto usar a bateria ligada no universal e depois na fonte. Mas ligada em que universal? No carregador universal? Que carregador universal é esse? É aquele carregador... Tem que tomar cuidado com isso, tá, Gabriel? Porque esse carregador universal, ele pode não ter a corrente adequada para a sua bateria, tá? A tensão e a corrente adequada para a bateria, e isso pode danificar a bateria, tá? O ideal mesmo, o recomendado é você usar com a fonte de bancada, porque a fonte de bancada você ajusta a tensão e ajusta a corrente. Ok? Beleza, gente? Então, um abraço aí. Muito obrigado pela participação de vocês e aguardo vocês aí na próxima palestra. De repente, pode ser até organizado... que sobrinha com a fonte de bancada.